Al Moraes really plays puto, eu isto tenho que ver isto depois tens que ver achas nice and bot? Não é nice and bot não é nice and bot ele levou ban, alguma merda andava ali a fazer ok? mas aquilo é um tiro normal aquilo é um é um tiro normal é um flick normal, tu apanhas o gajo de lado mas não apanhas assim tipo o gajo de costas ou tipo mesmo em 90 graus apanhas a 45 graus, o gajo está a olhar para a frente tu esgaças a 6-0, o gajo remeta-te logo faz um flick, aquela distância é perfeitamente normal ir à cabeça não é por ali que tu vês que o homem anda a chitar ou não, ok? longe disso, aliás, aquilo é um tiro perfeitamente normal contra um jogador de qualidade média-alta deixemos-lhe assim porque ele era 4, não é? eu não sei, eu estou a ver, é esta merda que está aqui não sei o que é que se está a passar no puta do meu coisa mas isto tudo, são coisas que um gajo tem que atender mais tarde, digo-te já eu não sei como é que um gajo está aqui a ver Al Moraes really play CS goal e a mim só me dá vontade de perceber o que é que se está a passar aqui Mr. Mac, CS, go and more o pormenor é o and more o pormenor é o and more vocês não conseguem ver? olha ali eu não sei, puta eu não sei alguma coisa se está a passar aqui que está a fudir aqui é que é chitaria isto é que é chitaria eu não percebo estas reproduções automáticas e recomendações e o caralho mas este é o pó bait hã? este é bait achas que é bait? eu acho que sim olha que eu acho que aquilo não é bait meu puto aquilo deve ser bait da vida real estás a ver? nossa deve ser tipo é pior é pior o cú já vos disse qual? o que é em si? a reprodução automática isto é uma patada na porta sim, pode-se chamar patada na porta não é bem na porta mas também não é bem uma patada mas também sou uma senhora a falar mas isto é o all-in isto é o all-in agora a questão é vamos ver o que é que se está a passar aqui ok? siga estou lá 3 minutos tu não consegues ouvir isso é que é uma merda peraí se calhar dá eu meto mais alto e a gente mete aqui não, porque estes são 3 minutos tens mesmo que ouvir o resto era só para ouvir peraí olha lá se ouves alguma coisa se ouves um caralho, não é? bota-se, estamos fodidos não, mas é um tubo, é coisa assim vejo o baldezinho tenho que ver vai no seu rumo isso é o meu casa isso é o meu casa é isso caralho eu estou estúpido o que? não posso, não posso estou a streamar aquela trance oh meu deus quantas skins é que ele tem de pê-de-bê isto é só clipes que eu já tinha visto e que? ok, talvez being aconas foi a resposta foi a resposta, sorry a melhor plan de being aconas é a minha mãe nossa senhora que aqui joga-se Queeeey. Tch. Tch. Olá mamã. Então querida. Tá tudo bem. Tô a roubar dinheiro a putos. Diz. Nada. Tô a brincar. Diz lá. Foderam. GMI3. Ai caralho. Foderam. Tch. Foderam. Ai caralho. Foderam. 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 É Natal. É Natal. As carrega no bozo. É Natal. Caralho. Que bruto do caralho. Foderam. 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 Eu consigo ouvir. Queria mais. Não pode ser tão pouco. Isto tens que ouvir. Isto é demais. Este gajo é muito estúpido. É muito estúpido. É muito aparvelhão. mas ele deu uma boa mala qual? no amigo mas ele vê-se, não joga com muita sense ele até segura a mira ele mete a boia mira nos joanes dos gajos e depois é correr e esgaçar a puta da P90 ele era cá dos meus eu era P90 para cima dele isto é bem engraçado porque tu eras exatamente o gajo que a primeira vez que eu vi uma demo só jogava de P90 e era score de 50 tapas